A Constituição Estadual completa 30 anos. Foi criada em 5 de outubro de 1989, obedecendo o artigo 25 da Constituição Federal de 1988, que permite que os estados se organizem e promulguem suas cartas magnas. A Constituição Estadual completa 30 anos. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Os anos de 1988 e 1989 entraram definitivamente para a história do Brasil e do Ceará. No primeiro caso, pela promulgação da sétima e atual Constituição Federal. Esta imagem do então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, segurando a carta magna, que ele chamou de Constituição Cidadã, é emblemática. Foi no dia 5 de outubro de 1988, no governo do presidente José Sarney. Tivemos seis anteriores. Das sete Constituições, quatro foram promulgadas por Assembleias Constituintes. Duas foram impostas. Uma por Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas. E uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Um dos fundamentos da carta magna de 1988 é dar maior liberdade e direitos aos cidadãos, que foram reduzidos durante o regime militar e manter o Estado como república presidencialista. Após o fim da ditadura militar, com o processo de redemocratização do país, a Constituição Federal foi aprovada como marco legal em diversas frentes, reimplantando o Estado de Direito. Após um longo período de ditadura, tínhamos agora a liberdade de defender a democracia, de ir às urnas, de escolhermos os nossos representantes e de, por fim, elaborar uma carta, que era, eu diria, a carta que culminou sendo a carta de 1988, a Constituição Federal, e no ano seguinte a Constituição Estadual. Lembro bem que havia uma participação muito grande, muito empolgante, muito tocante, da academia, os universitários, a União Nacional dos Estudantes, as organizações sociais, a Federação de Bairros e Favelas, todos vimos aqui a Assembleia propor, discutir, passamos meses discutindo a construção de um texto que fosse socialmente justo e includente. Analistas políticos avaliam que a Carta Magna de 1988 apresenta um federalismo, que dá maior autonomia aos Estados em relação à Constituição de 1967, elaborada durante a ditadura militar e que era mais centralizadora. Nós vimos aí a Constituição de 1988, que saiu de um período autoritário, um período centralizador, de pouca autonomia para os Estados, para um período, para uma forma nova de inauguração, ou uma forma nova de instituição do federalismo. Porque normalmente o que se tinha era a distribuição de alguns temas sobre os quais competia a União legislar. A primeira Constituição Estadual foi promulgada no dia 16 de junho de 1891. Depois vieram mais sete. A que antecedeu a atual foi promulgada em 1967, em meio à ditadura militar. A criação da nova Carta Magna no Estado do Ceará, em 5 de outubro de 1989, obedece ao artigo 25 da Carta Magna Federal de 88. À época da Constituinte, de 1989, o presidente da mesa diretora da Assembleia era o deputado Pinheiro Landim. O Estado do Ceará teve uma oportunidade de uma Constituinte, de uma participação muito grande de todo o segmento da sociedade. Os deputados se deslocavam para as diversas regiões do Estado do Ceará, para buscar reivindicações, pleitos e informações, para que se pudesse, na Constituição, levar para essas comunidades o apoio legal para que futuros governantes pudessem, efetivamente, atender aqueles anseios. A Constituinte, de 1989, trouxe avanços, como a possibilidade da população ter iniciativa de apresentar projetos de emendas constitucionais, bem diferente da de 1967, com características antidemocráticas, pautada pela centralização do poder. Na época, o governador do Estado era Tasso Gereissati. Entre os constituintes, além dos 46 deputados, dez pessoas figuraram como participantes, ou por serem suplentes, ou por terem deixado o mandato de deputado estadual para assumir outro cargo político. Ciro Gomes havia assumido a Prefeitura de Fortaleza anteriormente, havia sido eleito deputado estadual, mas Ciro foi um dos signatários da Carta delegado para isso. Eu queria que o senhor fizesse uma retrospectiva desse momento, o que representou esse momento para o Estado do Ceará, uma nova Constituição? Joane, para o Brasil e para o Ceará, foi um momento de renascimento. É muito importante que os jovens tenham essa possibilidade de recolher esses depoimentos, porque o Brasil passou um período muito trágico, em que bastava um grupo de estudantes se reunir e podia acabar aquilo em prisão, em alguém sumir, ser torturado. Não havia um comprometimento com uma economia política que se comprometesse em entender a desigualdade profunda do Brasil entre as pessoas, coisa que permanece ainda muito grave. São absolutamente importantes os avanços que o processo constituinte de 88, 89, no caso da estadual, nos permitiram fazer. A Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição Estadual de 1989 era formada por 46 deputados, entre eles, duas deputadas. Na época da Constituinte, Leonardo Borba era chefe do Departamento Legislativo. Temos como recordação a movimentação, a vontade dos deputados de fazer uma Constituinte, mas para o povo, mas para a população mesmo. Dos 46 constituintes, apenas um tem mandato atualmente, é o deputado Manuel Duca. Era um governo novo, o governo Tassi Ferreira e Sá, do empresariado, que veio substituir, como ele chamava, os coronéis, e coincidiu a Constituição de 88 lá, federal, e os estados fazerem a sua Constituição de 89. Como aconteceu aqui no Ceará, aconteceu nove Constituições, nove. E tem que ser alterada. Por exemplo, no avô, aconteceram essas associações que não existiam, os conselhos, né, tudo, que veio facilitar, vamos dizer, socialmente, né, flexibilizar. A Assembleia Constituinte foi presidida pelo deputado Antônio Câmara. Narcélio Lima Verde era o primeiro secretário dessa Assembleia. Os servidores estaduais ganharam um aliado em defesa de suas demandas. Eu fui funcionário público durante muitos anos da Secretaria do Interior e da Justiça. Eu sabia os problemas dos funcionários estaduais e trouxe para cá os funcionários estaduais para que eles dissessem aos deputados, numa audiência especial, o que é que eles queriam. Assim como os professores, eu participei de encontros de professores. Eu, como deputado, eu pensei muito em funcionário público estadual e nos professores do Estado. Os trabalhos foram exaustivos para os deputados. Os deputados, eles, constituintes, eles trabalharam de manhã, de tarde, de noite e muitas vezes de madrugada. Passamos um ano fazendo esse trabalho, tá certo? Tivemos a felicidade de contar com grandes e ilustres figuras do mundo jurídico para poder a gente produzir um trabalho de qualidade que é reconhecido, inclusive, no Brasil todo. Na elaboração de uma carta magna, inovar é preciso. Nós começamos a nos preocupar também com os avanços que o Estado precisava ter através da sua lei maior, que é a Constituição Estadual. E nós pudemos, tivemos a oportunidade de dar uma contribuição muito importante e discutirmos com os demais colegas, ouvir as ideias, os questionamentos, para que nós pudéssemos assentar na nossa Constituição aquilo que realmente viria de interesse, seria de interesse da sociedade cearense. A constituinte de 1989 teve um toque feminino, duas mulheres deputadas estaduais. Deu participação popular. As pessoas vieram muito aqui, pediam as coisas. Pela necessidade que a gente, às vezes, não estava sofrendo aquilo, né? Aquilo ali foi realmente colocado. Discussão havia. Cada qual queria, mais ou menos, que seu ponto de vista saísse vitorioso. Mas, no final, todo mundo se... Não teve tanta supressão, não, sabe? Na segunda reportagem sobre a Constituição Estadual de 1989, vamos saber mais o que pensam outros deputados a respeito da constituinte e as conquistas adquiridas com a nova Constituição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho